E a partir de agora é possível acessar o Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19 mesmo sem conexão à internet. Para isso, é preciso obter o certificado por meio do site ou aplicativo ConnectSUS. Após a emissão do documento, basta fazer o download e criar um atalho para acessá-lo offline. Segundo o Ministério da Saúde, a melhoria traz benefícios às pessoas que têm limitação de dados para acessar a internet ou em locais onde o sinal de internet apresente falhas.